A Penina vai ver você casar Ela vai comer o docinho da festa e vai elogiar A Penina vai ver o seu marido voltar A Penina vai ver o caminhão chegar A Penina vai ver o caminhão chegar Ela vai carregar o teu sofá A Penina vai ver minha vitória nascer A Penina vai ver você se casar Vai comer o docinho da festa e vai elogiar A Penina vai ver o seu marido voltar A Penina vai ver você viajar De um lado para o outro, vai lá e pra cá A Penina vai ver você cantar O playback do Melvin naquele lugar A vitória de Deus vai chegar Vai ver, vai ver, vai ver, vai Vai ver, vai ver, vai ver, vai Ela vai ver, ela vai ver A Penina vai ver minha vitória nascer A Penina vai ver você voar No avião que Deus vai te colocar A Penina vai ver você se mudar Naquela casa que Deus vai te dar A Penina vai ver o seu marido cantar A Penina vai ver a sua filha pregar A vitória de Deus vai chegar Acredita, mulher, que Deus vai bradar Vai ver, vai ver, vai ver, vai Vai ver, vai ver, vai, vai Ela vai ver, ela vai ver A Penina vai ver tua vitória nascer A Penina tava chorando demais A Penina tava chorando demais Ela pediu a Deus um rapaz Ela pediu a Deus um rapaz Foi então Deus ouviu lá do céu Foi aí que nasceu Samuel E então Deus ouviu lá do céu Foi aí que nasceu Samuel Foi aí que nasceu Samuel Vai ver, vai, 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 vai Vai ver, vai, 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 vai Ela vai ver, ela vai ver A Penina vai ver minha vitória nascer Ela vai ver, ela vai ver, ela vai ver Tua vitória nascer Ela vai, ela vai, ela vai ver Penina vai ver Tua vitória nascer Oh, aleluia! Quero ouvir agora Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Não se levanta contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Não se levante contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Não se levanta contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Não se levanta contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Arca vem aí, o fogo vai descer Arca vem aí, o fogo vai descer Ela vai, ela vai, ela vai tocar em você Ela vai, ela vai, ela vai tocar em você Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Fica quieta, amigão Deixa eu pular no mistério Não se levanta contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Não se levanta contra a minha vida Senão tu vai ficar estéreo Deixa, deixa, deixa Deixa na mão do Senhor Deixa, deixa, deixa Deixa na mão do Senhor Eu vou pedir a Deus pra fazer um movimento Movimento aqui nesse lugar Eu vou pedir a Deus pra fazer um movimento O movimento aqui nesse lugar Pega a tua Bíblia e maneja ela Pega a tua Bíblia e maneja ela Jacó segurou o anjo, não deixou subir Jacó segurou o anjo, não deixou subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? A missionária respondeu assim Me dá minha vitória pra depois subir 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 A igreja segurou o anjo, não deixou subir A igreja se curou, hein, curou, hein, não deixou subir E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? A igreja respondeu assim, me dá minha vitória Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá minha vitória pra depois subir 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 Muita minha vitória vai depois subir Muita minha vitória vai depois subir Mas olha a marcha do Gabriel Mas olha a marcha do varão Ele vai pegar na tua mão Você vai correr dentro da congregação Mas olha a marcha do varão Mas olha a marcha do varão Pensa, pensa com o varão Mas olha a marcha do varão Mas olha a marcha do Gabriel Mas olha a marcha do varão Marcha, marcha, varoa do roupão Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, varoa do roupão Marcha, marcha, mulheres de oração Mas olha a marcha do varão Mas olha a marcha do varão Olha aí, peixeiro! Olha a marcha aí, peixeiro! Mas olha a marcha do Gabriel Mas olha a marcha do varão Mas olha a marcha do varão Dança com o varão Dança com o varão Ele está aqui presente Dentro da congregação Dança com o varão Dança com o varão Ele está aqui presente Dentro da congregação E eu... Oh, oh, oh Olha a mão misteriosa aí, ó Olha essa mão te convidando pra marchar Olha essa mão te chamando pra vigília Olha essa mão te dizendo vigia Olha essa mão te dando dizendo pra marchar Olha essa mão te dizendo Ah, chefe, derra, sai Olha essa mão te convidando pra bradar Olha essa mão te chacoalhando hoje aqui Olha essa mão, olha essa mão Ela vai te tocar Olha aí, ó Oh, oh, oh Olha só Oh, missionária Oh, missionária de Deus Missionária Missionária de Deus Mistério tá profundo hoje aqui nesse lugar Missionária O Senhor vai te... Missionária Não tem onde correr Missionária O Senhor vai te usar Missionária Te prepara pra pregar Missionária Te prepara pra brada Missionária 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 Ele vai te usar Olha, olha aí Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, olha aí O varão Sapato de fogo Cajado na mão Olho de fogo Olha aí o varão Sapato de fogo Cajado na mão Olho de fogo, olha aí o varão E receba aí, cumprimento do varão 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 Chegou o melhor momento, o momento da palavra Quem tá com fome aí, irmãos? Então estando pra cá suas mãos em nome de Jesus Pai, nós queremos orar, queremos te louvar Por essa oportunidade que foi nos dada Chamamos a sua atenção através dos nossos louvores E agora o Senhor quer chamar a nossa atenção através da tua palavra Apresentamos o seu filho que já se encontra na tua presença Peço sobre ele mais graça, mais ousadia, mais intrepidez Que ele seja um profeta nessa noite Que ele não venha falar aquilo que queremos ouvir Mas venha falar aquilo que o Senhor quer falar Que toda mente fique cativa ao teu espírito Nós repreendemos toda dor, todo desânimo, todo cansaço Todo desligamento nós repreendemos Porque a tua semente vai ser lançada E essa semente vai germinar e vai dar frutos e frutos que te glorifica É o que eu quero lhe pedir, quero lhe agradecer Em nome de Jesus e as palmas bem alegres Receba o homem de Deus Boa noite irmãos Que a paz seja com todos vocês Você pode tomar teu assento aí Em nome de Jesus Quantos trouxeram a palavra de Deus aí? Levante ela Eita Jesus Você que trouxe a Bíblia Sagrada Abra comigo no livro de Gênesis No capítulo de número 2 Versículo de número 7 Livro de Gênesis no capítulo 2 O versículo 7 Nos diz assim Então Formou o Senhor Deus ao homem Do pó da terra E lhe soprou nas narinas O fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Eu vou retornar a minha leitura Então Formou o Senhor Deus ao homem Do pó da terra E lhe soprou nas narinas O fôlego de vida E o homem passou A ser alma vivente Amém irmãos? Glória a Deus Obrigado Enquanto nesse dia Eu indagava A Deus Ao Espírito Santo Sobre qual seria O conteúdo dessa noite Para você que está aqui O Espírito Santo de Deus Começou A trabalhar no meu coração Um tema Muito importante E Isso mexeu comigo Porque Ele é muito diferente Daquilo que a gente está acostumado a ouvir E enquanto eu pensava com Deus No momento Hoje é o meio dia e meio Deus Ministrou o meu coração E disse assim Filho Diga-me igreja Que o tema hoje É você Hoje o tema É você Hoje o tema É você que está aqui É você que veio Participar Desta celebração Ao nome do Senhor Hoje Deus Vai falar sobre você Hoje Deus Hoje Deus vai falar Com você Para você E entendendo você Hoje Ele vai pegar você E vai fazer você Se enxergar nele Hoje Ele vai pegar você E vai misturar você Com a glória dele Mistério profundo O tema hoje O tema hoje é você Querido Não quero centralizar a minha mensagem No eu Na pessoa Mas eu quero Centralizar a minha mensagem No dono Da nossa alma Que é o Senhor Jesus Que é o Espírito de Deus Quando nós olhamos Para esta leitura Nós identificamos Nesta leitura Algumas coisas Muito peculiar Nós identificamos Nós identificamos Nesta leitura Algumas coisas Gritantes Que nos Remete A ideia Da nossa Formação Não partindo do ponto de vista Da biologia Mas Acreditando Que Deus Utilizou-se De elementos Que Ele Mesmo Construiu Para nos Formar Se você Olhar Para a Construção Do seu corpo Se você Olhar Para Como Nós somos Constituídos Você vai ver Que nós Surgimos Do barro Do pó Da terra Do solo A Bíblia Está dizendo Assim que Então Formou O Senhor Deus Ao homem Do pó Da terra Então O material Que nos Constitui O material Que nos Caracteriza É o pó Da terra É a terra Veja bem Hoje Quando você Vai no supermercado Não tem lá Uma prateleira Dizendo assim Vende-se Um quilo De terra Dez reais Por um quilo De terra Vende-se Um pacote De terra Hoje Terra Não tem valor Nenhum Não se Vende terra E olha Da onde Que Deus Nos construiu Deus Nos formou Da terra E sabe O valor Da terra Quem trabalha Com agricultura Mas quando Eu olho Para Deus Eu vejo Deus Valorizando A sua Criação E por Intermédio Da sua Criação Construindo Algo Fantástico Se você Parar Para imaginar De todas As criações Extraordinárias Do Espírito De Deus Uma das Maiores Criações Somos Eu E você Os animais Tem a sua Importância Tem As flores Tem a sua Importância Tem A água Tem a sua Importância Tem Mas quando Eu comecei A estudar Isso Eu comecei A identificar Que se a água Existe Ela existe Porque eu Existo Porque o ser Humano Ele necessita Ingerir água Agora Imagina só Se Deus Só Fizesse A água E ela Não Tivesse Utilidade Quando eu Começo A ler O Gênesis Eu começo Ver No próprio Gênesis O descortinar Da nossa História Eu vejo Uma Abertura Para que Nós Identificamos Na criação De Deus Todo O seu Propósito Toda A sua Intensidade E você Vê Que Deus Pega Do barro Esse material Simples Esse material Frágil Esse material Quase que Desvalorizado E constrói Desse material Uma das Excelências Das suas Criaturas Deus Nos constrói Deus Nos forma Deus Nos cria Talvez Talvez Você está Identificando Nesta mensagem Alguma coisa Muito elementária Dizendo Olha só Dione Isso é muito Simples Isso é muito Básico Isso é muito Normal Eu sei Que eu vim Da terra Eu sei Que o meu corpo É constituído Da terra Mas veja bem Deus não somente Nos formou Como bonequinhos Ele nos deu Algumas capacidades Ele nos deu Algumas Características E essas Características Traz uma unção Traz um conteúdo Traz uma glória Sobre ela A primeira coisa Que eu identifico Na construção De Deus É que quando eu Olho para você Eu consigo Te enxergar E quando eu Consigo te enxergar Porque eu tenho Dois olhos E se eu tenho Dois olhos Então eu tenho A capacidade De enxergar Tudo que está A minha volta E fazer uma Projeção De tudo Que está acontecendo Então quando Deus me criou Quando Deus te criou Ele te deu Dois pares de olhos Para que você Enxergasse Não somente A criação dele Mas na criação dele A glória dele E as vezes Nós nos convertemos Ao evangelho E nós começamos A nos acostumar Com uma ideia De Deus Nós começamos A nos acostumar Com esta rotina De numa segunda-feira Saímos Da nossa casa Saímos Do nosso conforto E vir para um culto E aqui a gente Encontra pessoas Que a gente ama E aqui a gente Encontra pessoas Que a gente Tem um convívio legal Mas muitas das vezes Nós não nos damos Importância Para valores Que Deus Colocou em nós As vezes nós estamos Carregado De problemas Carregado De circunstâncias Carregado De tantas coisas Que Muitas das vezes Nos cega De enxergar Deus No próximo De enxergar Deus Na criação Quando eu olho Para o salmista Davi Eu enxergo No salmista Davi Algo que Mexe com O meu coração E ele diz assim Toda a terra Está cheia Da glória De Deus Se você ligar Na band Você vai ver Que em algumas Regiões Do Brasil A violência Está grande Se você ligar A tua televisão Você vai Identificar Violência E você diz Misericórdia Jesus Mas se você Deixar o Espírito Santo Passar um colírio Nos teus olhos Você vai enxergar A glória De Deus Ainda Ainda Porque você É um reflexo Da glória De Deus Porque se você Tem capacidade De enxergar É porque você Tem capacidade De percepção Uma pessoa Que consegue Perceber Ela é uma pessoa Carregada De Deus Porque Deus Ele é um Deus Que nos percebe Deus Ele é um Deus Que está Atento A O ser humano Quando eu estudava Isso Pastores Irmãos Eu me Indaguei Numa coisa Você já parou Para imaginar Que no céu Não tem problema Você já parou Para se perguntar Que lá no céu Não tem problema Você já parou Para imaginar Que no céu Não tem dívida Não tem conta Não tem doença Não tem morte Não tem fofoca Não tem isso Não tem aquilo Você já parou Para pensar Que o trabalhar De Deus É para resolver Problemas Que nós Seros humanos Fazemos na terra Você já parou Para pensar Que Deus Trabalha 24 horas Para consertar Erros Que nós Cometemos Quando eu olho Para isso Eu enxergo Em Deus Sua misericórdia Para conosco Quando eu olho Para isso Eu enxergo Em Deus O amor Que Ele tem Pela minha alma Pela sua alma Pela minha vida E pela sua vida Quando eu olho Quando eu olho Para vocês Em pleno 2013 Um ano De temas Polêmicos Um ano De embates Ideológicos Um ano Aonde A informação Ela está Entrando E saindo Aonde A subjetividade Das ideias Estão sendo Deturbada Mas eu continuo Enxergando Um povo Que acredita Na simplicidade De um Deus Como o nosso Deus Numa década De tanto Conhecimento Numa década Marcada Pela tecnologia Avançada Eu ainda Enxergo Um povo Que vem Na igreja Para ouvir O Senhor Teu Deus Falar Eu ainda Enxergo Que na simplicidade Do Evangelho Existe cura Numa época Onde o desânimo Tem campeado Muitos corações Numa época Onde Tantas Coisas Tem Assombrado Perturbado Onde tantas Profecias Onde tanta Notícia E o crente Já está acostumado Quem caiu agora? Quem caiu agora? E o crente Fica acostumado Com esta realidade De enxergar Apenas Aquilo que os seus olhos Enxerga E não deixar Que a visão do céu Entre na visão dele E daí O que você Era para enxergar Como glória Você enxerga Como derrota E o que você Tem que enxergar Como Deus Falando Você enxerga Como calamidade O que você Enxerga Como derrota Muitas das vezes Por Deus Por Deus É vitória E aí você Vem para a igreja E diz assim Mas não faz muito sentido Estar dentro De uma igreja Não faz muito sentido Ouvir um evangelho Desse Não faz muito sentido Eu acreditar Na Bíblia Não faz muito sentido Eu assimilar A ideia de Deus Não faz muito sentido Eu estar Comungando Com outras pessoas Dessa ideia Chega a ser Desanimador E daí você olha Para o mundo E você Vê lá no mundo Aquela emoção Aquela alegria Aquela supercialidade Aquela vitória Aquela coisa Que parece que mexe Com o teu coração Aquela música Que mexe com você Aqueles sentimentos Que faz você Balançar Pessoas Que você admira Que não está dentro De um contexto Verdadeiro E honesto Pessoas Que você tem Como base Que não estão Inseridos No contexto Do reino de Deus Tudo porque A tua visão Que foi construída Para você enxergar A glória de Deus Na criação Ela foi Meio que Mexida Pela falta Do colírio Do céu Mas hoje Tem uma promessa Para nós Aqui nesse curto Vai vir um colírio Para limpar Nossa mente Aqui hoje Você que chegou Desanimado Bem-vindo Aqui a teu lugar Eu entendo Que igreja É lugar de alegria Mas igreja Também é lugar De vida Igreja Também é lugar De você Entender Que mesmo Que você Esteja morto Há um Deus Do céu Que te ressuscita Se você Chegou doente Bem-vindo Aqui Há um Deus Que te cura E o nome dele É Jesus Cristo Se você Chegou confuso Bem-vindo Aqui existe um Deus Que vai te direcionar Que vai te mostrar O caminho Irmãos Eu pensando Na humanidade Eu comecei A pensar Por que Que o evangelho Existe Pastor Valteci Pastor Cristiane Por que Que o evangelho Existe Ah Johnny Você está Brincando Comigo Evangelho Existe Porque Sei lá Palestra Com teu irmão E diz Para que Que o evangelho Existe Pergunta Para ele Dê uma Resposta Para ele Só separar Qualquer um De nós Aqui Da liderança Enfim E perguntar Para que Que o evangelho Existe O evangelho Existe Para que Eu e você Enxergamos No evangelho Salvação Para a nossa Alma O evangelho Não foi feito Para promover Ninguém O evangelho Foi feito Para promover Jesus Em nós O evangelho Ele foi Liberado Dispensado Para que Haja salvação Para a minha Vida Para a sua Vida O evangelho Existe Para que Você Se enxergue Nele E ande Em paz Porque Irmão Tem gente Que dá 10 mil Dólares 20 mil Dólares Qualquer dinheiro Para ter paz E eu não Eu não consigo Outra Alguma coisa Que precisa Que precisa existir Em nós É tirada É roubada Aquele olhar Cheio de graça É tirado Aquilo que Atrai As pessoas Muitas das vezes Nos é roubado Justamente Porque nós Perdemos Um olhar De graça E de fé Nós nos Tornamos Tão Acostumados Que não Percebemos Mais Deus Que não Identificamos Mais Deus Que preferimos Identificar Deus Numa cura Num milagre Numa Ressurreição Mas não Identificar Deus Pela palavra Pelos detalhes Pela simplicidade Nós nos Tornamos Tão Viciados Na igreja Que muitas Das vezes Nós Vimos Para a igreja Porque nós Estamos Viciados Na igreja Enquanto Vim Para a igreja É uma Alegria Que pulsa No coração Enquanto Vim Para a igreja É sinônimo De vitória É sinônimo De que eu Tenho Que celebrar Um Deus Que me Salvou É sinônimo De que eu Tenho Que pegar O pandeiro E não Pular Sem significado Mas pular Com um significado Só o Senhor É Deus E aí nós Nos viciamos Em igreja Isso é feio Não pode? Pode Mas o chamado De Deus É para que nós Sejamos A sua imagem E a sua semelhança Tanto Quanto Eu digo Isso E isso É tão Verdadeiro Que você Tem dois Olhos E a palavra De Deus É fantástica E há uma Declaração Gritante Que diz assim Luz Para o meu Coração Lâmpada Para os meus Pés Tua palavra É para mim Eu só consigo Enxergar Se houver Uma luz Traz de mim Clareando Se porventura Eu pedisse Para o David Apagar Essas luzes Nós ficaríamos Aqui dentro Confusos Nós ficaríamos Assustados E a sensação De quando você Está no escuro É justamente Essa sensação De você ficar Assustado De você não saber O que pode acontecer Irmão Tem muito crente Que está dentro da igreja E ele está assustado Porque ele tem medo De alguma coisa Que pode lhe acontecer Muitas das vezes Nós estamos dentro Da igreja Assustados Muitas das vezes Nós estamos dentro Da igreja Como que Com os dois Paro de olhos Nos olhos Mas nós estamos assim E o Espírito Santo De Deus Ele está convidando Não somente A mim Mas está convidando A você Para entrar Na sua maravilhosa Luz Você foi construído De um material Tão frágil Mas o que habita Dentro de você É poderoso Sabe por que Nós fomos construídos Do barro? Para nós entendermos Que nós não somos Tão fortes Assim Uma coisa interessante Que quando eu estudava Isso Eu pensava Por que Deus nos fez Tão fortes Fortes Porque a ideia Que os filmes Passam Para nós É a ideia De Homens fortes Homem de fé Superman Incrível Hulk Quarteto Fantástico Mas quando eu olho Para a Bíblia Eu não encontro Quarteto Fantástico Eu encontro Homens frágeis Homens marcados Pela vida Homens que sofreram De solidão Homens que foram Abandonados Homens que foram Largados Homens que sofreram Preconceitos Homens que foram Literalmente Jogados Na vala Homens que foram Esquecidos Mas quando eu olho Para estes homens Eu vejo um Deus Que não se esquece Da sua criatura É mais fácil Nós nos esquecemos Dele Do que ele Se esquecer De nós É tão forte isso Que lá em Isaías Há uma declaração Gritante de Deus Que diz assim Eis que tenho O teu nome Gravado na palma De minha mão Você tem dois olhos Para enxergar A glória de Deus Interessante também Que Deus não nos deu Somente dois olhos Deus nos deu Uma boca Por quê? Por que Deus nos deu Uma boca Ah Deus nos deu Uma boca Para nós falarmos He he Deus nos deu Uma boca Para nós conversarmos He he Deus nos deu Uma boca E nos deu O poder de comunicação Imagina O que que adianta Você ter boca E não ter poder De comunicar Deus te deu Uma boca E te deu Um aparelho Fonador Os corde Voca Se Deus te deu Se Deus te deu Um olho É para que você Enxergasse a glória Dele na criação Se Deus te deu Uma boca É para que você Por intermédio Da visão O glorificasse Pela sua criação Mas se nós Não conseguimos Enxergar Deus A nossa boca Fica assim A nossa boca Foi nos dada Para que nós Possamos Nos comunicar Com Deus E nos comunicar Com o próximo Agora de nada Adianta você Ter uma boca Se você não tem Um coração Para para você pensar Vai raciocinando Comigo Para que você Tem olho Se você Não consegue Enxergar Para que você Tem uma boca Se você Não tem um coração Porque o coração É traduzido Pela fala Só você olhar O que Jesus Diz Que o que Contamina Não é o que Entra Mas o que Jesus Está falando Isso Irmãos Há um provérbio Muito profundo Que diz assim De todas as coisas Que você tem que guardar Guarda a Mercedes Bem que está ali fora Guarda a sua S10 Guarda a sua moto Guarda a sua família Guarda a sua esposa Não Guarda o seu coração Porque dele procede As fontes de vida Porque por intermédio Da fala Eu expresso Aquilo que está dentro de mim Por intermédio da fala Eu expresso A unção Que foi dispensada Sobre mim Por intermédio da fala Eu comunico o evangelho Por intermédio da fala Eu digo Quem eu sou De fato E de verdade Então a tua boca Foi feita Com um propósito Glorificar o nome Do Senhor Interessante que quando Deus Constrói a boca Ele também constrói Coração Mas quando ele constrói a boca Ele constrói também o que? Os ouvidos Zacarias tem uma palavra Muito profunda Que diz o seguinte Não por força Nem por poder Mas pelo meu Espírito Por quê? Porque Eu visualizo as coisas Eu posso até mesmo Enxergar uma coisa Que me impacta E aquilo Pode demorar De ser assimilado Pela minha mente Mas quando eu ouço Algo De uma forma Especial E profunda A capacidade Do meu cérebro De absorver Aquela informação Ela é numa escala De zero a dez Quase que dez Por isso que Uma mulher É conquistada Pela fala Porque você chega Até o ouvido dela Com aquela linguagem Ungida E você a conquista Mas o homem também Por quê? Não por força Ninguém consegue Servir a Deus Obrigado Serva a Deus Aqui Serva a Deus Serva a Deus Vem para a igreja Vem para a igreja Aceita Jesus Aceita o infeliz Você está morrendo Mesmo peste Aceita Jesus Não Aceita Jesus Rapaz Você vai para o inferno Se você não aceita Jesus Você vai para o inferno Interessante que o povo de Deus Estava no pecado Estava coisa horrível Estava coisa feia Olha lá Deus falando Ô bichinho de Jacó Ô povozinho meu Vai ler Oséias O povo no pecado Cheio de erro E Deus falando Com cordas humanas Ou atrair Sabe por quê? A linguagem de Deus É diferente da linguagem Do ser humano E quando Deus fala Ninguém resiste A voz do Senhor Eu quero ver um homem Se levantar aqui agora E dizer Eu resisto A voz do Senhor Eu combato você Na palavra E te digo A voz do Senhor É poderosa Para quebrar O cedo do Líbano Sim A voz do Senhor É poderosa Que Deus Ele é muito inteligente Eu digo que Deus É um gênio Sabe por quê? Olha que profundo Vai acompanhando comigo Deus te deu o olho Deus te deu o ouvido Deus te deu o boca Deus te deu o coração Sabe por quê? Porque Ele tinha O propósito De se comunicar Com você Aí você Ah mas por que que eu tô na igreja? Por que que eu tô aqui? Ai Qual que é o meu ministério? Por que Será que eu tô aqui Só pra ouvir Jesus te amo Jesus te adoro Lá 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 E os meus anos Você tá aqui pra ouvir Deus falar com você E você se enxergar nele Você tá aqui Porque você É criatura dele Você tá aqui Sabe por quê? Porque Deus te ama E Ele não te ama Como teu pai Como tua mãe Como teu amigo Ele te ama Como teu criador Se o teu pai E a tua mãe Te abandonar Eu o Senhor Entretanto No entanto Contudo Mais que E você pode colocar Qualquer tipo de conjunção Aí Ele diz Eu não vos Abandonarei Eu não consigo Enxergar Em nenhum romance Um amor Tão profundo Como o amor De Deus Para com o ser humano Mas eu só consigo Entender o amor De Deus Se o meu olho Enxergar Se o meu ouvido Escutar O Dione Quer dizer que nós Perdemos a capacidade De ouvir Deus Não Nós não queremos mais Ouvi-Lo Nós perdemos aquela Emoção de ouvir Deus Falar Sabe Sabe quando a gente Ouvia Deus Falar Arrepiava o corpo inteiro Quando Deus falava Você ficava assim Lágrimas Deus está falando Aleluia Hoje nós estamos Chatos demais Para ouvir Deus Falar com a gente Nós estamos Muito cheios De Deus Para ouvir Ele Falar com a gente A gente está tão cheio De Ele Que a gente já não consegue Mais ouvir Ele Eu estou muito cheio De Deus Estou muito na unção Quando eu olho Para isso Irmãos Eu estou sentindo Presença de Deus Aqui Quando eu olho Para isso Eu identifico Em Moisés Uma realidade Da igreja Deste 2013 Comecei a ler a Bíblia Eu comecei a imaginar Que Moisés Convivia com a Sarsa O tempo inteiro O tempo inteiro Moisés com Sarsa Sarsa Porque Moisés Estava no campo Aliás Estava no deserto Cuidando Das ovelhas Ele está apressado Em Sarsa Está ali Pufa Pufa Sarsa Aqui Oh que legal Traduzido Para os dias de hoje Você está acostumado Que a igreja O pastor vai tocar hoje Amém Glória a Deus O pregador vai pregar Amém Glória a Deus Aleluia Jesus Sabe Na caixa derrete Ah tem campanha na mar Também Vamos Campanha na mar Vamos E Deus Falou com ele Dentro Da rotina Dele Você sabia Que Deus Vai falar com você Dentro da tua Realidade Vou subir no monte Para ouvir Deus Falar comigo Lá no monte Acasos Acasos Presta atenção Acasos Interessante Que Moisés Estava onde No pé do Onde E a Sarsa O que Fumegava Você sabia Que no deserto Não precisa ter Faísca de fogo O próprio vento Isso é comprovado Cientificamente O próprio vento Vai soprando E conforme Vai havendo Atrito Entre as folhas Secas Da sarsa Isso do ponto De vista Científico Há fogo Então quando você Então quando você Vê na televisão Olha que houve Um grande incêndio Em tal lugar Às vezes É bituca de cigarro Mesmo que Camarada joga Mas às vezes Aquela sarsa Não era o fogo Não era o fogo da natureza Acende A sarsa Vai acender Interessante Que Moisés Fala assim Irei E verei Esta grande Maravilha Olhando para este texto Eu comecei a pensar assim Quantas das vezes Nós não enxergamos Mais maravilhas Aí eu entendo Quando Jesus diz assim Irmãos Pastor O reino dos céus Para você entrar No reino dos céus Você tem que ser Que nem criança Eu falei Mas peraí Jesus Eu acho que Jesus Deve estar meio Assim né Meio Para não falar errado Mas quando eu comecei A estudar isso Comecei a entender Que às vezes Nós ficamos maduros Demais dentro da igreja E aí nós enxergamos Como adulto O adulto Acha tudo normal A sarsa Está pegando fogo Lá é o fogo Do espírito Não é normal Normal A criança Está glorificando Está entrando Na unção A criança Está achando Aquilo lindo A criança Está achando Aquilo maravilhoso A criança Está olhando Para a sarsa Pastor E ela está Dizendo Meu Deus Que coisa Maravilhosa As pessoas Estão vendo Milagre Ah mas isso é normal Milagre Jesus Está entendendo Milagre Igreja Jesus Milagre Esse é o problema De ficarmos Viciados Na igreja Nós perdemos A essência De ser criança Nós nos acostumamos Com o sobrenatural Que na verdade Não é sobrenatural Porque nós Perdemos a percepção E deixamos De ser criança Somos crentes Demais Para sermos Criança Somos adultos Demais Para sermos Criança Somos Profetas Demais Para enxergarmos Deus E a sarsa Que está do teu lado Ardendo E você está Dizendo Não Essa sarsa Aí não Perdemos Aquela Aquela Responsabilidade De criança Samuel 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 Você me chamou Profeta Não Samuel Você me chamou Profeta Não Samuel Você me chamou Aí o profeta Caiu em si Disse assim Quando tu ouvires Esta voz Diz eles assim Fala Senhor Que teu servo Te ouve Fala Senhor Que teu servo Te ouve Porque o profeta Velho Tinha manha Desculpa a expressão Tinha manha De ouvir Deus Isso é Deus Está falando Ó Ei Ó Deus falando Samuelzinho Não Samuelzinho Era criança Samuelzinho Estava ali Ó Deus vai falar O que será que Deus vai falar Meu Deus Eu estou nervoso Ai meu Deus O que será que Deus vai me revelar Ai meu Deus Me dá uma caneta Me dá um papel Eu quero saber o que Deus vai falar Nós ficamos velhos dentro da igreja Velho e chato Aí eu ouvi um poeta Dizendo outro dia Num artigo Que essa é a geração Mais jovem velha De todo o presente século Do mundo Ah não Mas isso é só pra quem está lá fora E o jovem da igreja Nós vivemos aonde? Em Marte Mercúrio Plutão Nós vivemos na terra Nós perdemos a essência De sermos Como crianças Nós perdemos a essência De vir pro culto E prestamos a atenção Em Deus Colocar a nossa mente Interligada com o reino Com a palavra Nós não viajamos mais Na palavra Pregador está pregando E a pessoa Tem que viajar Na palavra Ela está mergulhando Meu Deus Que coisa linda Mas é verdade Mas olha Isso me remete A uma ter ideia E a pessoa está comendo A pessoa está se alimentando Aí a pessoa sabe Mas que culto gelado Hoje Meu Deus Não aguentei aquela palavra Meu Deus Me dá um sono Sabe por quê? Você não viaja mais Na Bíblia Você viaja no Corinthians Você viaja no São Paulo Você viaja no futebol Na Bíblia Facebook Você viaja naquele conhecimento Que você tem Você descobriu lá Que Jesus Nasceu em tanto tempo Aí você fala assim Ah isso já está bom para mim Já está suficiente para mim Aí quando Deus Vem com um tutano Para você Quando Deus Vem com uma coisa nova Para você Você espanta Estão pensando Espírito de Deus Está chamando Esta igreja Para um avivamento Verdadeiro e real O Espírito do Senhor Está abradando Nesta noite Samuéis Samuéis E ele quer ouvir de você Eis-me aqui Senhor Fala que o teu servo Te ouve Deus te formou Com capacidade De ouvi-lo De o assimilar E de interpretá-lo O grande problema Irmãos É que nós estamos Mais interpretando O homem Do que interpretando A Deus Nós estamos fazendo Um trocadilho Antes eu interpreto A Deus E me interpretando Em Deus Eu consigo enxergar O homem O apóstolo Paulo Ele faz uma declaração Maravilhosa Ele diz Esse miserável homem Que sou Que quando penso Que estou Que é forte Aí nós falamos Achamos que ser forte É que está na unção Eita Jesus Está lá Caxete renegar Estou forte Vem aqui que eu te pego Vem aqui que eu te pego No chifre Te queimo Em nome de Jesus E blam 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 O cara O cara tem a capacidade De dizer Manda a prova Jesus Manda a prova Que o negão Aqui aguenta Manda Manda que eu sou Romário Manda pro gol O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Não está falando Sobre isso Bispo Glorifica a Deus Que vocês estão Olhando tudo pra mim Isso quer dizer Que vocês estão Prestando atenção Se não teria gente Assim Ah Eu tenho vontade De ir embora Vamos embora É mistério 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 Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando De uma profundidade Ele está falando De se enxergar Tem gente Que não se enxerga Está dentro Da igreja Que é o lugar De se enxergar E lá Ele não se enxerga Sabe o que você é? Você é um vaso Na mão do Senhor Irmãos Tia Rô está ali Tia Rô falou Uma coisa profunda Pra mim outro dia Vim na oração Ela falou Filho Isso É só Começo Hoje Nós estamos Na maravilha Ninguém chega ali Com mandato de segurança Dizendo Fechar a porta Dessa igreja Ninguém mais A partir de agora Tem direito A cultuar Ou expressar Qualquer tipo De ideologia Você pode vir aqui Pregar a palavra de Deus Mandar o capeta Embora Dizer que Jesus é Jesus E ninguém tem nada Com isso E ainda assim Nós conseguimos Ficar dentro Da igreja Sem nos enxergarmos Quem nós somos Misericórdia Tenta coisa profunda Que já aconteceu Dentro dessa igreja Tanta coisa profunda Que já aconteceu Com você Tanto Deus Que Deus já Trabalhou em você Que você ainda Insiste E continua Trilhando Por este caminho H-C-M-R-S Sua cabeça Está cheia De loucura Tua cabeça Está cheia É de Eu tenho que pagar a conta Tem um cheque Que vai vencer Tua cabeça Não traz Ai Eu me lembro Do que Jeremias Jeremias irmãos Era um cara Que tinha Sangue nas veias E ele diz assim Um das lamentações Quero trazer A minha memória Aquilo que me dá Esperança Eu quero olhar Para a minha vida Mesmo não tendo Talvez a casa Dos meus sonhos Mesmo não tendo O carro Dos meus sonhos E eu ter a capacidade De não invejar O próximo que tem Sabe por quê? Porque eu tenho Um Deus Que me marcou Com a glória Dele Mas hoje Irmãos Ser marcado Pela glória Não vale nada Hoje Ser marcado Pela glória Tanto faz Como fez Hoje o que vale Status Ou Que culto De segunda-feira Ai Hoje o que vale Com o outro crente Ele está falando Do jornal nacional Da igreja evangélica Você sabe isso Você sabe aquilo Você sabe aquilo Outro Você sabe aquilo Outro Lá 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 É a mesma música É a mesma música E o Espírito do Senhor Me falou essa tarde Que ele está cansado Dessa música Ele está cansado Dessa música Quando vos encontradez Eu tenho um salmo Para te contar Eu tenho uma história Para te contar No ano de 2009 Eu estava doente Numa cadeira De roda Eu estava Num leprosário Eu estava Em qualquer lugar Desta cidade Mas um Deus Que eu desconhecia Me visitou Hoje eu sou livre Eu vou enfatizar isso Vou terminar Dez horas O que você tem contado Para o teu filho Em casa Na mesa Teu pai Teu pai É um cara Ruim O pai não presta O pai me traiu Mamãe perdoou ele Mamãe aceitou Jesus Daí a mamãe perdoou ele Mas teu pai Não presta Teu irmão Teu irmão Está no mundão Está no mundão Está perdido Jesus fez uma obra No meu coração Meu filho Jesus me ensinou O que é amar De verdade Meu filho Eu atendo Jovens na escola Atendo não Ouço Não sou psicólogo Eu ouço eles dizendo Professor Eu não tenho atenção Em casa Professor Eu não sei O que é amor Fica de pé Em nome de Jesus Eu não sei O que é carinho Professor Eu não sei O que é Olho no olho Honestidade Sabe por quê? Porque você está Transmitindo heranças Para o teu filho Você está transmitindo Herança Para a tua filha Você está transmitindo Todo o conteúdo Que você tem Dentro de você Para o teu filho Para a tua filha E a gente sai Do mundo Cheio de conteúdo Cheio de mágoa Cheio de raiva Cheio de ódio Cheio de ira Com vontade De bater em Deus E todo mundo E a gente chega Aqui e encontra Um Deus Que diz assim Dele é outra face Quando eu olho Para o irmão Moacir Um dia morrendo De fome Lá embaixo Ele falou assim Filho Vai lá em casa Sábado O senhor lembra? Em casa Fui lá Ele abriu a porta Da casa dele A esposa dele Abriu Cozinhou uma batata Lá Que eu não sei o nome Daquela batata Que a senhora cozinhou Começou a conversar Comigo Eu falei Você não vai falar Mal de igreja De pastor Não Eu sou meu filho A vida não é fácil Meu filho Meu filho A vida Ela não é fácil Eu trabalho E ele mostrou Os pés dele Se você tirar os pés dele Ele fala Os pés dele marcado Permissão Vamos assim Acontece Essa coisa íntima Do senhor Eu falei Irmão Por que os pés do senhor É assim? Ele disse Porque quando eu era jovem Eu arava a terra E os cascos dos burros Pisavam no meu dedão Do meu pé Eu tenho Orgulho De homens que passaram Pela minha vida Aí você vê ele Quietinho ali Você não sabe O conteúdo espiritual Que ele tem Aquele dia eu aprendi Que se você quer Conquistar algo Nessa terra Você tem que suar a camisa Você tem que trabalhar Fecha teus olhos Em nome de Jesus Eu vou terminar É delicado Falar isso Por uma igreja Eu falo isso Com muito temor No meu coração Porque o espírito Do senhor Está sondando Corações Aqui nesta noite O espírito do senhor Está tocando Em mentes Aqui agora O espírito do senhor Está Tocando nos músculos Do teu corpo O espírito do senhor Está tocando Nos ossos O espírito do senhor Está entrando Nas camadas Mais profundas Da tua alma Onde tem Meu Deus Segredos Coisas que ninguém Imagina E o espírito do senhor Está conhecendo Isso tudo Agora aqui Dentro deste lugar A alma A unção Irmica Andarece Mulher O espírito do senhor Está visitando A sua alma Aqui Irmão O espírito do senhor Está visitando Você aqui Hoje E o espírito do senhor Nos visita Nesta noite Com um propósito Mexer com a nossa Consciência Vai mergulhando Nesta unção Este é um culto De avivamento E quem quer coisa séria Com o trono De Deus Eis aqui A tua oportunidade De te apresentar Como Samuel Como criança E se te der vontade De chorar Não tema Chore porque Há um anjo Do senhor Aqui Com uma toalha Para secar Os teus olhos Se te der vontade De gritar bem alto E dizer Socorro Deus Misericórdia Deus Há um Deus Que está ouvindo O seu grito Se te der uma vontade Grande De falar No mistério Agora é hora De você Falar no mistério Apresenta Diante de Deus Espírito do senhor Esta é uma noite Profunda É uma noite De intimidade Do senhor Com a igreja É uma noite Aonde o senhor Está entrando Na pessoalidade De pessoas Aqui Aonde o senhor Está entrando Em partes Em partes Da história De gente Aqui Muitas pessoas Foram surpreendidas Pelo senhor Aqui nesta noite Porque agindo Deus Quem impedirá Irmão Irmão Eu vejo o espírito Do senhor Trazendo vida Para tua vida Eu vejo o espírito Eu vejo o espírito Do senhor Trazendo saúde Para o teu corpo Eu vejo o espírito Do senhor Trazendo Trazendo Eu vejo o espírito Eu vejo o espírito Do senhor Te tomando nos braços Fazendo um carinho E te dizendo Pega na minha mão Pega na minha mão Tu não vai deitar Antes de ver algo profundo Que eu farei No meio da tua casa Xanamanai Aracérgia Eu visito Quem está longe Eu visito Quem está perto Eu visito A tua parentela Meu Deus Deus está visitando A tua parentela Irmão Moacir Deus está visitando A sua casa E o espírito Do senhor Está trazendo Uma novidade Para dentro Da tua casa Para dentro Do teu lar Meu Deus Com essa consciência Eu quero que você Dê um glória A Deus Bem gostoso Com essa consciência Eu quero que você Dê um aplauso Bem bonito Para o espírito Do senhor Amém meus irmãos Você foi abençoado Você foi abençoado Vamos orar a Deus Pega na mão desse irmão Do teu lado Pega na mão dele Meu Deus Meu pai amado Guarda a nossa saída Agora Cada mão Pega a outra Agora É uma mão Que tem uma unção De Deus Guarda a nossa Saída desse lugar Leva a gente Com a tua bênção Pai Que a tua graça Nos acompanhe Que a tua unção Esteja sobre as nossas Vidas Pai E na medida Em que nós Retornarmos Os nossos lares A tua bênção Nos acompanhe No grande amor De Deus Pai Na graça Do filho E na consolação Do Espírito Santo Não só hoje Mas sempre você diz amém Dá um abraço Nesse irmão Do teu lado Vai em paz Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo Tudo que há em mim Eu quero Senhor Quero te ouvir Irai Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Legenda Adriana Zanotto